Outra música também, que machuca o coração, lembra da vida lá na roça. Minhas lembranças. No corpão de um pequeno sítio, no recanto longe da cidade, foi aonde eu passei minha infância, e dali sinto muita saudade. Toda hora me vem a lembrança, vejo a casa beirando a estradinha, lá no fundo o chiqueiro dos portos, no vasco a lazão e a baquinha. No terreiro, os dois perdigueiros, que agiam como guerreiros, quando um bicho atacava as galinhas. O papai muito trabalhador, só voltava a noitinha da roça. Chegava em casa chorada, com tanta poeira nas costas, e a mamãe corria o dia inteiro, pra dar conta da linda da casa. Cozinhava no fogão aleita, passava com o ferro abraça, e o planta coitada sofria, pra lavar a roupa da família. Cozinhava no fogão aleita, com tanta poeira nas costas, e a mamãe sempre muito disposta, pulava da cama cedinho. Cozinha o café pro papai, ele logo pegava o caminho, ela tratava das criações, na biquinha buscava água fresca. Cozinhava no fogão aleita, com tanta poeira nas costas, e a mamãe sempre disposta, pulava da cama cedinho. Cozinhava no fogão aleita, com tanta poeira nas costas, e a mamãe sempre disposta, pulava da cama cedinho. Cozinhava no fogão aleita, com tanta poeira nas costas, e a mamãe sempre dispost짜, pulava da cama cedinho. São lembranças que vivem em mim Nem o tempo poderá dar fim Ficarão para sempre na vez